O que é isso? Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Quem tá curtindo o MF aqui em Belém do Pará ao Vivo Joga as mãos em cima, salta a voz e diz Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer? Só eu e você Há altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai Hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer? É só eu e você Há altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai Vem jogando, vai Vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem jogando E vem jogando gostosinho pra mim E vem jogando gostosinho pra mim Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente A galera que tá curtindo o MF aqui em Belém do Pará ao Vivo A galera que tá curtindo o MF aqui em Belém do Pará ao Vivo Joga as mãos em cima e diz Hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer? É só eu e você Há altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai Hoje a cama vai tremer E a gente vai fazer? E a gente vai fazer? É só eu e você Há altas loucurinhas pra te enlouquecer Agora devagarzinho, devagarzinho, senhora vai Vem jogando Vem jogando E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem jogando Há altas loucurinhas pra te enlouquecer Quem gostou dá um gritão Que maravilha Maestro Eu vou pedir pra vocês, gente Uma calorosa salva de palmas Pro nosso maestro Renato Missil